Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é o Rodrigo, eu sou autor dessa metodologia de gamificação de projetos e eu tenho gravado aqui desde o começo desse ano vídeos com esse quadro aqui que eu apresento no livro e para trazer atualizações do dia a dia e contemplar, pegar um pouco aí da grande picture, da visão global que a gente no Brasil não consegue ter muito e entender um pouco do que está acontecendo no jogo maior do mundo que é a geopolítica, e que tem tudo a ver com a nossa vida porque a gente consome todos os dias produtos que são precificados de acordo com o cenário mundial, na economia mundial, precificados em moeda estrangeira. Então, esse vídeo eu estou gravando para comentar um pouco sobre dois vídeos que eu vi recentemente, esse podcast Os Sócios com o Oliver Stunkel e o professor Roque, comentando sobre essa possível ascensão e queda dos Estados Unidos, que é muito o que a gente está assistindo na narrativa maior da geopolítica, e o vídeo do canal Arte da Guerra com o comandante Robinson e o professor Luiz Antônio Valle. E antes de comentar aqui o que está acontecendo aqui nessas peças do tabuleiro, vamos olhar uma outra visualização que é mais dessa perspectiva aqui da divisão do Richard Bartle, que é um analista da inteligência artificial e dos jogos multiplayer online, sobre o que está acontecendo a respeito do dinheiro no jogo mundial, o que está acontecendo com o dinheiro, quando eu me refiro, eu falo não só do capital financeiro, mas também do capital humano, e como ele está se comportando. E aí quando a gente coloca esses países, os países do mundo e os dados do Banco Mundial e da ONU, a gente observa aqui um país que, primeiro, um país que tem uma posição aqui de superioridade no jogo, que é os Estados Unidos, e que são, e que é um grande círculo aqui, porque é uma grande economia. E os Estados Unidos, ele tem vários outros países que orbitam ele, caminham junto dele. E a gente tem aqui um outro país, um segundo país que também cresce em uma velocidade muito grande, que é a China, e que vem aqui quase como um segundo sol entrando no jogo e invadindo a praia dos países ricos. E o que isso significa? Que a China está, ano após ano, conseguindo agregar mais valor ao seu produto exportado, e evoluindo no jogo, subindo no jogo, numa ascensão meteórica, conseguindo aumentar sua renda per capita. O Brasil, quando a gente olha, ele está um pouquinho atrás aqui, está bem estabilizado nessa linha de uma renda per capita média. Mas o Brasil, há muito tempo, está nessa linha e não consegue superar. Agora a gente já deu uma retrocedida de novo com a pandemia, com a crise, com várias coisas. E essa linha parece que não vai ser páreo para a China. A China está conseguindo agregar valor ao seu produto exportado, e hoje a mão de obra chinesa já está um pouco mais cara que a média mundial. E essa é a questão que torna tudo o que está acontecendo no mundo hoje esse momento tão importante e tão histórico. porque, num cenário onde a China cresça e supere essa linha de ser a média da economia mundial e se torne um país rico, um país, uma potência financeira, além de uma potência industrial, aí a China vai passar até uma interferência muito maior nos mecanismos internacionais, de relações internacionais, de comércio, principalmente nos mecanismos financeiros internacionais, tipo o FMI, Banco Mundial, além de já estar criando seus próprios instrumentos, os próprios mecanismos. E aí isso começa a produzir uma globalização à chinesa, de acordo com o interesse chinês. E dentro desse jogo, a gente tem aqui os Estados Unidos, que têm um relacionamento muito próximo aqui com a Europa no sentido militar, juntos eles são a OTAN, e esse bloco aqui da metade de cima do mundo, a metade do capital. E, do lado de baixo, a gente tem o bloco da base da pirâmide, ou seja, do trabalho, do capital humano. E aí, quando a gente olha um pouco mais de perto, a gente visualiza quatro ou cinco níveis, andares, de tipos de países, conforme seu grau de evolução no jogo. E o Brasil é um desses países que encabeça esse grupo, a elite dos países pobres, ou seja, os países emergentes. Só que, com a ascensão da China, com a evolução tecnológica que a China começa a desenvolver, e com o surgimento de alternativas cada vez mais abundantes, a solução tecnológica que o dólar representa como solução financeira, de integração, de globalização, os Estados Unidos têm cada vez mais entrado numa posição de cheque, no sentido de como ele administra esse passivo de prover a segurança dos mares, do planeta, e com 700 bases militares pelo mundo, proteger o mundo rico do mundo pobre, proteger a Europa, da Rússia, proteger o Japão e Coreia e Taiwan da China, e aí, conforme esse passivo de custear isso, vai ficando sempre na conta do governo americano, e essa dívida vai subindo pelo custo desse aparato militar excessivo, mas também por questões de ineficiência interna, por questões de falta de transparência, gastos ineficientes em programas, em projetos que não geram o resultado. Então, tudo isso vai fazendo também a desvalorização do poder de compra do dólar. E isso explica aqui um dos retweets que eu fiz hoje, que foi sobre a inflação nos Estados Unidos e no Brasil, e vieram quase que no mesmo nível em 2022. Então, isso é um sinal interessante para a gente entender que os Estados Unidos, essa confiança que o mundo tem nos Estados Unidos, como o Porto Seguro, está rapidamente se erodindo. E o Brasil, por outro lado, está numa posição, de certa forma, privilegiada para passar por essa crise, que é um comentário aqui do economista importante, o Paul Krugman, que analisa aqui um pouco essa questão falando que o Brasil tem uma autossuficiência que, num momento como esse, é muito estratégico. E aí, numa hipótese como essa, de os mercados mundiais começarem a pensar na hipótese de investir na China como um porto seguro, ou adotar o Yuan, o ReniBi, como uma moeda, muitos falam que isso não seria a decisão desses grandes capitalistas porque a China controla os seus fundos, controla as empresas operando na China, controla, e esse controle é excessivo. Mas, o que a gente está vendo aqui, ironicamente? O site Zero Hedge trazendo a informação histórica de que a CVM americana vai exigir dos fundos de hedge, que são os fundos de gestão de patrimônio, que, basicamente, eles gerenciam grandes fortunas para estabilizar as oscilações desses capitais do dia a dia dos mercados. E, basicamente, esse é o jogo que fez a Inglaterra ser a potência marítima e econômica e industrial. Foi a capacidade de fazer esse equilíbrio de portfólio, como se fosse um jogo de poke. E aí, agora, a CVM americana vai exigir que os fundos de hedge dividam com eles informações extensivas, incluindo estratégia e exposição. Ou seja, isso, para um fundo de hedge, é entregar o capital, entregar a inteligência dele estratégica, é mostrar as cartas para um juiz no jogo que nem sempre é confiável. A CVM americana deixa passar um monte de situações do Elon Musk, por exemplo, que não dá para acreditar. São situações muito fora do comum que ela deixa, uma vez que o cara tem uma das ações, uma das empresas mais negociadas na Bolsa. Então, inclusive, ele vendeu aqui 7 bilhões da empresa dele para ver no que vai ser a participação com o Twitter. E esses fundos, o Zello Red, que é um portal que... O modelo dele é justamente comentar esses assuntos abertamente, que são os segredos estratégicos dos fundos americanos, como que eles, às vezes, manipulam o mercado, manipulam os pequenos investidores para sustentar esses portfólios que eles gerenciam, que são portfólios para famílias ricas ou fundos de pensão. E como que eles gerenciam, como que eles equilibram esse jogo da oscilação financeira, montando portfólios que sejam, assim, 360 graus blindados, né? Então, eu já gravei alguns vídeos falando sobre como os britânicos criaram e aperfeiçoaram essa arte, mas os Estados Unidos, hoje, são o país que lidera essa indústria, né? E entre essas grandes empresas tem uma chamada BlackRock, que é como se fosse essa Axie Capital do mundo real. Axie Capital é daquela série de Netflix, Billions, e que mostra os bastidores dessa indústria e como que essa indústria usa e usa e abusa de espionagem industrial, de vários tipos de operações fraudulentas para fabricar bilhões ou destruir bilhões de valor conforme isso seja do seu interesse. Então, é um jogo de, vamos dizer, tubarões. E aí, dentro desse jogo, está incluso muito da geopolítica do mundo, né? Tem um episódio nessa série do Billions, inclusive, que um personagem traz a informação, assim, que teve um tsunami no Brasil e o Brasil foi arrasado. E aí, eles se olham, assim, e aí eles, tá, a gente não tem que pensar em algum fundo para ajudar o Brasil. E aí, eles meio que reagem rejeitando do bullying nesse colega, né? Para mostrar, para comentar o quanto que, na verdade, o jogo é sobre isso, né? Sobre os vencedores sempre manterem esse status de vencedores e ninguém tem pena de ninguém, né? Essa, como se fosse uma cadeia alimentar, e mesmo a inflação americana desacelerando, ela veio num patamar alto e é provável que os Estados Unidos continuem mantendo esse período de juros alto, talvez com mais um aumento aí de 0,5%, talvez um pouco acima do mercado e isso é uma mais uma pancada para as empresas de Wall Street, né? Para empresas como a Tesla e mas também para investimentos como o Bitcoin, que é a grande alternativa, né? O grande desafiante é o dólar e a ouro e moedas fortes tipo o dólar, a libra e o franco suíço e que são reservas de valor, né? São soluções que os investidores procuram quando eles querem se proteger da inflação e e aí como que os Estados Unidos poderiam sair dessa situação de cheque, né? Já que o que que a jogada mostra, poderia mostrar sobre sobre uma saída já que os Estados Unidos não não encontram segundo os dados que eu estou trazendo, né? Bom, eu vou mostrar aqui primeiro por que que eles não têm saída, né? A Rússia e a China estão fazendo um projeto que são as novas rotas da seda e esse projeto já está aí em desenvolvimento avançado em muitas etapas e então isso vai diminuir a importância do comércio pelo mar que é um monopólio da marinha americana esse projeto chama uma rota uma rota um cinturão um belt um road e isso disrupciona a a importância da marinha, né? Isso faz com que o o custo benefício de manter os porta-aviões seja cada vez menor a Rússia desenvolvendo um armamento militar uma tecnologia balística que nenhum país hoje tem e que agora está sendo colocado em demonstração na Ucrânia só um desses mísseis o Kinzau já fez já é muito mais do que o ocidente tem nesse sentido em termos de tecnologia e isso aqui esses dados que eu estou trazendo essas informações são no livro escrito em 2018 esse discurso aqui foi feito pelo Putin anunciando essas tecnologias em março de 2018 quando eu estava escrevendo essa edição do livro e aqui o que que a China desenvolveu também uma versão sua de míssel específico para neutralizar acabar com essa existência marinha americana nos seus mares e que fica assediando a estabilidade ali e a soberania chinesa sobre esses mares que é a região mais comércio mais movimentado do mundo e também o ponto de tensão que a gente viu acontecendo recentemente e a solução para essa situação eu apresento no livro uma longa análise aqui falando sobre teoria dos jogos e sobre modelos de desenvolvimento eu falo sobre a potência agrícola do Brasil se transformando num instrumento financeiro na forma de um de lastro de uma nova moeda porque que a inflação no Brasil ficou igual dos Estados Unidos porque o Brasil produz e exporta uma comodidade que se valorizou muito que é a comida todas as formas de comida se valorizaram e aí eu apresento aqui um um projeto de de utilização desse poder dessa biocapacidade agrícola que tanto o Brasil como os Estados Unidos tem em grande quantidade para produção de quantidades cada vez maiores de alimento para para abastecimento da China da Índia numa estratégia defensiva contra contra o o o a ascensão excessiva da China contra esses poderes asiáticos no sentido de torná-los dependentes desse recurso usando a capacidade a biocapacidade a ecologia preservada mais preservada que as Américas têm em relação à Ásia como um 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 canal de de criação de dependência visto que a Ásia por sua vez tem ecossistemas muito mais esgotados tem problemas de poluição principalmente a China conseguiu criar um problema de poluição em muitas cidades e e aí a ideia de usar isso teria uma vantagem que seria a combinação do hemisfério sul com o hemisfério norte e a capacidade de intercalar safras porque enquanto existe uma safra lá nos Estados Unidos aqui está acontecendo a plantação e aí quando vier a safra aqui lá está acontecendo a plantação e enfim com isso existe uma alternância a capacidade de exportar grãos de uma forma mais contínua e enquanto a Ásia e a Orásia como um todo como está na maior parte no hemisfério norte ela ela só tem uma safra por ano então várias commodities oscilam de preço ao longo do ano e isso daria uma vantagem competitiva por isso a ideia de um agridólar poderia ser uma vantagem estratégica para os Estados Unidos mas aparentemente o governo Biden está fazendo tudo ao contrário eles pelo contrário estão tentando monetizar a crise e a alta dos preços e a gente fica sabendo de projetos de carne sintética de vários tipos de comidas alternativas quando na verdade a questão é a ausência de capital para financiar a produção de muitas áreas que existem no mundo e que também áreas produtivas que poderiam ser recuperadas para ter ainda mais áreas produtivas então essa 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 análise esse estudo todo aqui que eu que eu apresento no livro eu falo sobre essa essa importância geopolítica geostratégica que o Brasil tem como um bom bom porto seguro é igual muitos investidores procuram o dólar numa crise lá na Europa quando os investidores percebem que os Estados Unidos estão promovendo situações complicadas estão caçando briga com a China o investidor tenta se proteger dos Estados Unidos e aí acontece o que a gente viu na semana passada com o real se valorizando então é essa na minha leitura estratégica a razão pela qual eu acredito que a única saída para os Estados Unidos não despencar muito mais do seu da sua posição do seu status tendo uma relação diferente com o Brasil de modo que diminua a distância entre os países distância de desenvolvimento e os dois países procurem uma geopolítica que seja mais benéfica aos dois porque se os Estados Unidos influenciando o Brasil tentar cortar laços do Brasil com a China eu vejo mais o Brasil cortando laços com os Estados Unidos porque hoje o agronegócio que é uma força política que tem uma base de poder real muito substancial poder no interior dos Estados essa força econômica não pode agora se afastar da China não teria outro mercado consumidor já nos Estados Unidos as cidades brasileiras são muito mais dependentes da produção industrial americana de produção de fármacos de vários tipos de serviços industrializados tecnológicos mas 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 para tudo isso a gente encontra outras soluções soluções nacionais soluções de outros países agora outro cliente para o que o Brasil produz é mais difícil encontrar um cliente como a China que tem dinheiro e compra em qualquer quantidade que o Brasil produz então nesse sentido isso forçaria os Estados Unidos a se aproximar mais do Brasil do que o Brasil poderia se afastar da China e isso foi o que acabou ficando evidente no começo desse ano quando o Bolsonaro vai à Rússia e negocia lá o fornecimento de fertilizante o Brasil que é essencial para o agronegócio e isso aconteceu mesmo sob protestos do governo Biden então por causa dessa dependência econômica que o Brasil tem cada vez mais da China os Estados Unidos precisam se alinhar com o Brasil mais do que o Brasil com os Estados Unidos e não é isso que a gente está vendo acontecer e por isso é pouco provável que os Estados Unidos consiga achar algum tipo de solução para o debacle para o colapso do dólar como um todo e a razão disso é que os Estados Unidos por muito tempo permaneceu numa posição de supremacia e desapareceu e perdeu e perdeu o seu repertório para jogar o jogo e agora que China Índia Rússia estão empareando seus parques industriais com o que os Estados Unidos têm de empresas de tecnologias essa liderança que os Estados Unidos tinham já está começando a virar só uma vantagem não mais uma liderança e aí com isso essa vantagem está sendo a cada dia mais se encurtando e talvez por isso os Estados Unidos precisassem ou precisavam dar uma desestabilizada na situação do mar da China para ver se diminui um pouco a velocidade da ascensão chinesa e com isso ele consiga poderia conseguir ganhar algum tempo mas isso não é bem o que tem de acontecer então os Estados Unidos estão tentando manter sempre dentro das suas relações uma estratégia de jogar um jogo que alguém ganha alguém perde os Estados Unidos para manter essa hegemonia essa supremacia ele tem que causar prejuízos aos outros jogadores ele não consegue jogar um jogo ganha ganha já na China ela ganha quando outros países pobres também se beneficiam porque ela vai ganhar com isso mais clientes ela não tem uma relação tão tão de de exploração financeira e controle político como os Estados Unidos exercem sobre os países onde ele onde ele controla politicamente e e aí no meio desse desse cenário desse jogo fica colocado para o Brasil a questão de quando nós vamos nos atentar para essa posição estratégica que nós ocupamos no mundo e vamos jogar um jogo né começar também a dar as nossas cartadas nesse jogo porque a posição que o Brasil ocupa ela é necessária para o mundo e quando teve a segunda guerra o governo brasileiro né na época o presidente Vargas soube obter né falar com os dois lados e obter vantagens tecnológicas para o desenvolvimento da industrialização brasileira né e tanto é que Brasil da região foi o país que mais se industrializou e do sul global podemos dizer também né tanto é que somos um dos quatro países que produzem aviões no mundo então é essa esse status nos faz aí um pequeno player em alguns assuntos um pequeno player global um pequeno player mundial mas essa agora essa vantagem ela não está ainda sendo bem aproveitada pelos políticos que a gente tem no comando né a geopolítica brasileira foi totalmente suicida durante um período todo aí que o ministro Ernesto Araújo esteve no Itamaraty depois que ele saiu a gestão mais técnica de Itamaraty voltou a voltou a fazer um trabalho mais no nível que fazia antigamente mas durante o período do Ernesto Araújo o Brasil começou a desfazer um bom trabalho que Itamaraty fez ao longo de muito tempo e e esse bom trabalho é o que nos dá uma posição hoje estratégica de enfrentar uma crise com um pouco sofrendo um pouco menos do que outros países vão sofrer com relação a essas essas carestias essas potenciais desabastecimentos de uma coisa ou outra Brasil de modo geral tende a se manter estável e tende a ter oportunidades com um momento como esse mas está um pouco a nosso cargo eleger um projeto eleger um líder que tenha liderança no sentido de como projetar o Brasil para o mundo e que tenha um projeto para o Brasil de como estrategicamente usar essas vantagens para produzir indústria tecnologia no Brasil e está também a questão dos Estados Unidos mudar de posição mudar de postura porque com o que eles fizeram ali no Taiwan a maior parte do mundo ficou principalmente dos países vizinhos ali que seriam extremamente severamente impactados ficaram desgostosos da presença dos Estados Unidos ali como um país que está de longe e que quer meio que organizar a casa sendo que nem mora no bairro então ali a presença americana passa a ser a grande a grande presença o estranho no mínimo e se ele causa uma crise ali todos os países todos os povos da região vão ter muitas dores de cabeça e a vida do americano vai continuar praticamente igual então isso está produzindo antipatia na região com os Estados Unidos e isso foi eu acho que o segundo erro estratégico dos Estados Unidos nesse momento esse ano de 2022 eles poderiam ter se essas jogadas essas estratégias tivessem dado certo eles poderiam ter se consolidado ainda podem vamos dizer existe uma remota possibilidade de eles se colocarem como o país de fato mais rico do mundo porque o país mais rico do mundo é Luxemburgo um paizinho na Europa que é um pequeno paraíso fiscal com a maior renda per capita do mundo mas os Estados Unidos poderiam virar sim nessa única potência mundial se a situação ali no leste europeu gerasse um caos que devastasse a Europa e a situação em Taiwan virasse um caos que devastasse a Ásia mas essas essas crises parece que nenhuma delas está produzindo esse tipo de 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 colapso de outros países de outras regiões e e a tendência com isso é que os países da região de cada uma dessas regiões cada vez mais desejem se se ver livres da presença dos Estados Unidos ali como um causador de turbulências e o contrato é prover segurança mas na prática prover perigos está provendo perigos e aí com essa com essa esse resultado da visita da Nancy Pelosi que como resposta a China só fez alguns exercícios militares mostrando que poderia fazer um embargo na ilha de Taiwan fechar dominar a ilha se precisasse parar com o comércio da ilha se precisasse isso já causaria uma queda nas bolsas nos mercados tudo mais uma queda atômica mas ficou nisso então a China não quer sujar sua imagem perante o mundo como um problema para o mundo e isso daria mais força para os Estados Unidos a China quer pelo contrário fazer com que os Estados Unidos fiquem nessa posição constrangedora que várias vezes o Trump colocou os Estados Unidos e agora o Biden consegue ainda piorar e é por isso que o dólar tende a continuar perdendo valor em relação a maioria das moedas do mundo mas infelizmente isso não pode ser totalmente verdade em relação ao real porque como a gente tem estar numa zona de influência aqui com os Estados Unidos basta um pedido das autoridades americanas ou basta uma besteira que um político brasileiro fale intencionalmente ou não e eles já conseguem recorrigir e derrubar de novo o real caso o dólar perca valor então esse é o problema do Brasil a gente não está jogando a nosso favor a gente está fazendo igual o Barrichello fazia no tempo da Ferrari correndo para passar para deixar o Schumacher passar por submissão por posição de 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 ser tipo um Sancho Panza uma coisa que ficou muito muito visual no período do Trump e Bolsonaro e falando no Trump ele teve uma visita do FBI lá nos Estados Unidos então parece que o Partido Democrata está fazendo o possível para eliminar esse concorrente e parece que isso vai dar uma briga boa lá nos Estados Unidos nessa eleição e até 2024 então esse é o principal risco que os Estados Unidos têm isso foi comentado aqui pelo programa dos sócios todos concordam que é o principal ponto fraco dos Estados Unidos e esse risco é o que a gente vai ver bater mais no dólar nesse período tanto é que com o 6 de janeiro a invasão do Capitólio o Bitcoin teve uma valorização muito forte então o mundo fica de olho nessas decisões das instituições americanas e nesse caso aí do 6 de janeiro da invasão do Capitólio a própria existência desses caras que invadiriam o Capitólio como pode ter no Brasil também não podemos tirar ele excluir essa possibilidade cada vez mais na verdade isso pode acontecer né mas como tivemos a existência desses caras do Capitólio e do outro lado o governo democrata com toda essa essa esse pé frio aí nas nas suas decisões geopolíticas onde ele erra todas né desde tirar os Estados Unidos do Afeganistão até até essa visita a Taiwan passando pela guerra na Ucrânia que é um maior problema que o mundo enfrenta hoje em termos de estabilidade pro mercado funcionar pros negócios e tudo então então a gente pode estar agora realmente assistindo aí ao longo dos próximos anos os próximos dois anos esse conflito aí que que é uma bomba relógio e toda essa situação geopolítica enfraquecer os Estados Unidos internamente a um ponto sem retorno né um ponto onde a China vem aí em 2023 2024 junto com a Rússia colocar uma nova moeda no mundo em substituição ao dólar mesmo que tenha mesmo que que seja uma moeda nova e só por só por grandes instituições bancárias comprarem ou algo assim mas a China colocando algum tipo de ativo lastreado em ativos reais e transformando isso aí num grande título dos países emergentes dos países que são exportadores de recursos naturais a China vai estar com isso fazendo tirando aí o último último pilar que sustenta o status quo americano e aí a gente poderia estar falando de algo se os Estados Unidos não conseguem pagar a dívida que possuem a gente poderia estar vendo os Estados Unidos despencar de maior economia do mundo para sexta sétima oitava economia do mundo numa posição numa posição que o Brasil já ocupou e hoje a gente está um pouco mais abaixo mas os Estados Unidos correm risco de se transformar num cenário assim num país como o Brasil um país que vai pode passar por um empobrecimento severo e um processo de acentuação das desigualdades e isso poderia produzir vários problemas internos nos Estados Unidos e de certa forma muito do que Hollywood visualiza de filmes apocalípticos para os Estados Unidos cenários extremos de ruína de crise nos Estados Unidos acontecendo e os Estados Unidos virando um país assim que voltaria um velho oeste com um monte de gente armada e que isso transformaria a vida nos Estados Unidos um terror e de certa forma isso é um dia a dia que já está acontecendo lá porque dia sim dia não tem um massacre em alguma escola alguma coisa assim então essa essa é a expectativa aí que está se formando em termos de 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 movimentos desse jogo o que pode acontecer aqui para a geopolítica dos Estados Unidos né então se você quiser aprender a fazer análises assim e comentar e e e analisar e comentar projetos e falar de de outros assuntos estratégicos você pode fazer a formação de mestres de RPG corporativo do Instituto Jogada e vou deixar o link aqui no comentário ou você também pode participar da nossa mentoria para aprender a transformar seu projeto num jogo assim e montar suas estratégias e se proteger né dos dos imprevistos aí que o mundo cada vez mais imprevisível com mais incertezas produz pra gente então deixe seu like seu comentário até o próximo vídeo um abraço pra você e tchau tchau